Bom, então a primeira coisa é saber que cabelo se fala hair. Tome bastante cuidado para não confundir a pronúncia com her, que de um modo geral significa dela. Ou seja, se você vai dizer o cabelo dela é preto, você falaria her hair is black. Her hair is black. Bem, e falando de cumprimento, respectivamente temos curto, médio e longo. Então teríamos short hair, medium hair and long hair, ok? Temos o cabelo encaracolado, que seria curly hair, curly hair. Já aquele cabelo ondulado vem da palavra wave, que significa onda, então seria wavy hair, wavy hair. E temos também o cabelo liso, que seria straight hair, straight hair, ok? Além disso, temos aquele cabelo bem estetado, que seria spike hair, spike hair. E temos ainda pessoas que não possuem cabelo, que chamamos de bald. He is bald. E mais uma dica é quando você vai descrever o tipo de cabelo que você tem, você pode utilizar a expressão I've got. So, I've got curly hair, ok? Então a dica de hoje foi essa e eu vejo você no próximo vídeo. Goodbye! Bye! Bye!